Olha que coisa linda E que toda noite comigo passa sempre a sonhar Por isso vivo alegre e ao mundo inteiro quero cantar Ei, ei, lá, lalalalalalalala Ei, ei, lá, lalalalalalalalalala Ei, ei, lá, lalalalalalalala Sou feliz realmente porque meu bem vive só pra mim Mesmo assim tão distante o nosso amor nunca teve fim Essa é uma grande prova por isso mesmo vamos casar E a felicidade ao mundo inteiro vamos cantar Assim, ei, ei, lá, lalalalalalalala Olha que coisa linda o meu amor hoje me escreveu Disse em sua cartinha que nunca, nunca me esqueceu Disse que toda noite comigo passa sempre a sonhar Por isso vivo alegre e ao mundo inteiro quero cantar Ei, ei, lá, lalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalala Todo mundo! Ei, ei, lá, lalalalalalalala Sou feliz realmente porque meu bem vive só pra mim Mesmo assim tão distante o nosso amor nunca teve fim Mesmo assim tão distante o nosso amor nunca teve fim Essa é uma grande prova por isso mesmo vamos casar E a felicidade ao mundo inteiro vamos cantar Ei, 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 lá, lalalalalalalala Alegria! Ah! Ei, ei, lá, lalalalalalalalalala Otra vez! Hey, hey, lá! Todo mundo! Hey, hey, lá!